alô amigos do meu canal no youtube a gente está vindo aqui na casa de uma amiga tentar o resgate aqui na parede da nossa abelhinha já está aí está aqui no muro o pedreiro ali vai vai ter que cimentar jogar cimento nela para fechar então a gente vai tentar resgatar para salvar ela para a gente poder cuidar dela falou ela fica ou tá tentando aí quebrar em volta para não pegar nas abelhinhas tá vendo ela tá saindo mas tenta ver aqui ó por aqui esse aqui é cimento aqui é o seguinte ela tá aqui dentro é tá aí nesse oco aqui é só oco isso aí tem que tirar essa capa dele para tirar essa esse bloco da frente que eu tenho acesso a ela mas eu batendo assim rebento acho que o bicho é duro é o problema que é duro pra não ferir elas olha o meu cabelo elas grudam e agarram o cabelo tudo é mas tem que tomar para não estourar o mel tá dando tá não estoura tudo deixa aqui eu vou agora ver se é que ela grudam e agarram 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 agarram e 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 ag Tem que pegar com tudo, é que abrimos Aqui já é o bloco, aqui ela está para dentro Tem que pegar com jeito, tem que abrir mais um pouquinho de cima Se não estoura o pote de mel, as coisas Aqui já é o primeiro, então daqui ela não passa Então tá, deixa eu agora dar um ver Só um pouquinho desse lado aí, aí fica melhor para me buscar elas É porque ela está por de trás do tijolo, viu Se você quiser eu amarro um buraco para ver se ela está mais para dentro Vamos ver por cima aqui Aí ela está encostando aí a bloca, aí é o cimento Agora já deu para me tirar, entendeu? Para me mexer ela, entendeu? Resgatando, nossa abelhinha já está aí no buraco No oco do tijolo Com jeitinho, a gente está conseguindo Olha que bonito Está vendo? Os pote de mel A gente conseguiu resgatar, nossa abelhinha já está aí no buraco do tijolo Deixa a gente botar aqui na caixa Aqui Olha Tem mel Está com jeitinho Nesse resgate sempre estoura um pouquinho do mel Mas a gente vai ajeitar aqui Olha a colmeia bonita, rapaz Olha mesmo Esse pode estar velho ou jogar fora Bota para ali Pode botar aí, pra depois vamos limpar isso aqui Se tiver alguma entrada, ela pode ter passado para o outro lado, mas é difícil. Dá uma quebradinha mais lá. Deixa eu só botar elas aqui um pouco, para elas voltarem aqui para... Tem um tijolo aqui? Tem um outro tijolo aqui? Poderem vir entrar aqui e ficar na colmeia delas. Tem que ter mais um para ficar mais alto aqui. Tem mais? Olha aí. Acho que esse vai dar. Dá, tá bom aí? Coloca o outro lá, a porta do outro, lá no canto. Coloca ele mais para o canto da paredes, debaixo, debaixo. Para elas voltarem e entrarem aí na... Deixa um pouco aí, para elas voltarem ali. Então amigos, a gente fez o resgate aqui. O pedreiro aqui me pediu, amigo nosso aí, da casa de uma amiga nossa também. A gente fez esse resgate, tirando, salvando aqui as abelhinhas que estavam no buraco. Como vocês viram. A gente botou agora nessa caixa, está mantendo ali no mesmo lugar. Para elas tentarem ir voltando, né? E tentar entrar na caixa ali. Então a gente manteve a caixa ali no lugar. Tem bastante abelha já está aí. Elas estão ainda meio desorientadas, mas a gente botou a caixa ali. Com a serinha aqui no bico delas, para ver se elas retornam aí devagar, ok? Então quem gostou, amigo, deixe seu like aí para ajudar o canal. O resgate das abelhinhas já está aí. Então compartilhe com os amigos, ok? Obrigado aí pelo apoio. Fique com Deus e um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL